Música Sei que não é fácil prestar atenção A igreja está tão cheia, rola uma tensão Por isso decidi usar só um piano Pra tocar essa canção Hoje é o dia mais feliz pra mim Ouvir você falar nesse ralto é que sim Embala o meu peito, me deixa até sem jeito Ai, é demais pra mim Sou de carne e osso pra não me emocionar Tudo que pedi em oração Agora é tudo realização O sol agora será visto de manhã Por duas pessoas em uma janela só Literalmente não estarei Só, só você é a dona do meu coração A ação que causa minha emoção A lógica do meu grande amor É você, só você Pra preencher a minha canção Piar minha voz só foi uma questão O que eu queria mesmo era ter só pra mim A sua atenção É você, só você 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 É você, só você